Assim que eu cheguei aqui, ela falou assim, calma, explica uma coisa, vou falar, pronto, falei, vai achar a gente lá, busca lá no YouTube, foi bem legal, foi bem legal casar com ela, o ruim é devolver, né, devolver a noiva, mas eu quero que você me conte dessa carreira, que você está focadíssima, Kuduro, será que as pessoas se lembram que foi você, como é que conta a história do Kuduro? A maioria das músicas que eu regravo, elas praticamente são músicas internacionais, eu nunca neguei que eu sou um artista que sou fã da black music americana, da cultura afro-americana, a postura dos caras lá é diferente, sempre foi sério, desde moleque fui focado naquilo, não que eu sou brasileiro, amo meu país, mas eu gosto da postura, da forma profissional com que os caras levam a carreira, não tem esse negócio de fazer uma música e fazer sucesso, e parar, os caras continuam, fazem muitas conexões, então assim, eu viajo muito pro exterior, eu já viajei com a Xuxa para praticamente o mundo inteiro, pelo menos metade do mundo, a outra metade eu fui sozinho, mas eu fiz muito intercâmbio, cantei com muitos artistas americanos, aí eu comecei a entender que eles já gravam mesmo, que eles gostam das músicas, aí então a primeira música que eu achei legal pra regravar, nem era pra mim, foi uma música que eu falei pro latino, falou, essa música é a tua cara, que era amigo fura olho, essa música foi um sucesso nacional. Você trouxe amigo fura olho? É, é uma música que eu ouvi fora, falei, cara, isso nem é pra mim, essa música é a cara do latino, fui na casa do latino, a gente fez a letra em português, traduzimos alguma parte, outra gente criou, e eu falei, latino tá pronta, vai lá gravar, ele falou, pô, vou chamar o Bruno, do Bruno e Marrone pra cantar na hora, ele ligou pro Bruno, do Bruno e Marrone, o cara falou que ia cantar, mas ficou atrapalhado no dedo, ele falou, calma, canta comigo, eu cantei a música, a música estourou, foi um sucesso, e aí passaram acho que dois ou três anos, eu fui pra fazer uma viagem de cruzeiro no Caribe, e tava tocando essa música sem parar, até aí tocando música americana, cantando em português no Caribe, em cruzeiro, pra mim acho que era uma coisa meio normal, mas quando eu cheguei em Miami, a música tocava na farmácia, tocava na loja de disco, onde veio de cachorro quente, tava tocando demais, eu falei, americano não é muito de ouvir, música americano cantando com brasileiro pop, e a voz não era brasileira, era um cantor que se chama Lucienzo, só que ele tava cantando em português, eu falei, cara, isso é português e tal, falei, essa música é a cara do Brasil, dito feito, e já cheguei de Miami, tipo, cheguei no domingo, na segunda a música tava praticamente pronta, base, tudo, liberamos e lançamos, o que aconteceu com essa música, foi que ela estourou, ela já era estourada lá fora, e ela estourou aqui, aí começou com a minha voz estourando, as pessoas começaram a ouvir primeiro no Brasil com a minha voz, quando ela começou a cair, entra a do Lucienzo, que é uma coisa normal, a música vai lá em cima e volta, a novela botou a música, aí, aí esquece, aí eu não dormi nunca mais, né, fiquei um ano sem dormir, enquanto tinha a novela cantando Kuduro, e é porque os artistas que usaram a voz do Dança Kuduro lá, são até pessoas que eu conheço, mas eles não fizeram um show cantando Kuduro, porque a minha versão já tava estourada, então, praticamente, eu que fazia todos os shows com a música, aí, estouro de boiado, aí, mais uma, e aí, depois dessa, eu levei um tempo sem regravar nada e tal, gravando minhas coisas, minhas composições. Você ficou muito tempo fora, eu acompanhava, você viajava muito, fazia muito show fora. Todo, todo ano, eu fico um tempo nos Estados Unidos, gravo com artista, eu produzo, eu sou produtora, então, eu produzi artistas como Steve B, que é um cantor famoso americano, alguns outros artistas, faço intercâmbio em estúdio, cantei no estúdio daqui, onde cantou, Joe Astone, Whitney Houston, Snoop Dogg, fui lá convidado pra cantar. É isso aí, tá? É esse... Mas isso é intercâmbio, né? Isso aí, é intercâmbio. É, o intercâmbio dele é esse, eu vou ali pra Niterói fazer intercâmbio. Tá bom. Minha terra amada. A gente conhece ela, né? Aí foi isso, então, assim, quando eu voltei agora de uma última viagem, que ano passado eu fiz Japão, Estados Unidos e Europa, e eu vi uma música que o reggaeton bombando, eu vi em todos esses lugares uma música que se chama Casa Até Comigo, que é a versão que eu fiz, se chama Amor, Casar Comigo, e que eu convidei essa pessoa horrorosa pra fazer parte, do casamento, pra pedir em casamento. Aí a gente bem casou no clipe. Isso aí, foi bem legal, foi bem legal casar com ela. O ruim é devolver, né? Devolver a noiva. Mas agora eu tô bem mais magra do que naquele clipe. Ela se esmou com esse negócio, rapaz. Isso é uma magra que eu quero. Ela, acho que ela me chamou aqui só pra falar, gente, olha o clipe, eu tô mais magra. Mas eu tô mais magra. Amagreci, eu perdi uma bunda. E adiantou o quê? Perdi, não. A galera deve estar pensando assim, como é que faz pra ver agora? Não, eu não vou falar essa história não, depois eu falo pra você mesmo. É, porque tem um... Desculpa. Ela tem uma protuberância ali, que a mãe dela, quem conhece também, é aquela protuberância. Aí eu ia falar besteira, aí, né? Mas eu, hein? Eu acho que a gente deveria regravar o clipe, era isso que eu queria propor, por conta... Aí a pergunta, vocês acham que a gente tem que fazer mais um clipe, agora ela se separando de mim, pô, tipo, agora eu tô magra, tô indo? Né, tipo, agora eu tô bem larguei, caguei pra você. Não, eu não quero isso não, vai doer, eu sou um cara sentimental. Ou você me deixa e ela fica tão acabada que ela emagrece. Aqui é tudo, eu acordo de manhã, tiro isso aqui, ó. Tá bom. É outra pessoa. Eu já vi acordando. É porque a gente viajou pra gravar o clipe, então a gente acorda, toma café da manhã. Isso aí. Explique isso aí. Calma aí. Eu tenho uns vídeos da gente de manhã, né? Então, assim, trocando uma ideia, se preparando pra gravar o clipe. O pior é que eu chego aqui pra gravar, pô, negão, né? Cheguei negão, tava com uma camisa, só botei outra por cima aqui, vamos gravar. Aí tu senta, tu olha bem, pô, tem maquiador aí, não? Pra dar uma melhorada no pretinho? Que a mulher, além de ser bonita, ainda mete um rebolgo naquela, tá bom? Essa pele maravilhosa. Pergunta pra África lá, como é que funciona esse negócio? Ó, eu não vou falar a minha idade não, mas eu já tenho mais de 60. Então, assim, tenho uns 60, quase uns 70. Tá foda essa cara, vocês entenderam, né? Então agora se despede aí do canal, aí. Tá cheio de marras, tá cheio de... Mentira, tava aqui, só senta aqui do lado dela, sou top. Ela me chamou porque eu sou amigo, e eu acho maneiro isso, quando um amigo levanta o outro amigo. Fiz um convite pra ela, ela participou do meu clipe com maior amor. Tô muito feliz, tô feliz de estar aqui com essa menina que é super talentosa, além de cantar... Obrigada pra menina. É menina. Além de cantar, além de ser atriz, é uma pessoa doce, do bem. Acho que talvez uma das pessoas mais do bem que passaram na minha vida, na minha carreira. Ela sabe que eu não tô mentindo, tá? Não tô aqui pra falar... A gente sempre que se encontra, a gente se acaricia muito, a gente faz muito carinho. Carinho no ego e carinho, porque a gente sabe o quanto é a luta que a gente tem pra estar nesse corre. Então quando tá aqui um do lado do outro, é até difícil, né? A gente não quer nem falar de trabalho, quer falar da gente. Obrigado, Gi. Espero que teu canal dê tanto ibope quanto o Tadano, com um montão de famoso. Aí tem um aqui do meu lado que quando entrar vai explodir o YouTube. Depois a gente fala sobre isso aí. Eu vou conhecer aqui, vou pedir o topo, vou tirar a porta. E tem que botar o link do negócio do clipe. Isso aí, vai lá ver o videoclipe. O amor quiser comigo. Eu acho que tem uma imagem no YouTube, que não sei se alguém não tirou, da gente fazendo o programa lá. O nome do programa tá ligado. Pronto, falei, vai achar a gente lá. Ok. Busca lá no YouTube, tá ligado? Então um beijo pra vocês, hein? Escrevam aqui nos comentários se vocês assistiram o clipe.